A arte de finalizar o que você começou Olá, tudo certo? Aqui é o Rafa e eu ajudo as pessoas a transformarem suas vidas através de ideias, de estratégias e de histórias que eu trago, que eu divido aqui no canal No vídeo de hoje, você vai aprender 6 ideias que você pode usar para se tornar um, uma pessoa que acaba as coisas que você começa E aí, logo no início desse vídeo Eu quero ler aqui uma frase do David Allen que diz assim Muito do estresse que as pessoas sofrem não vem de ter tanto o que fazer mas de não conseguir finalizar aquilo que começaram Legal, então Essa frase aqui do David Allen ela é muito boa porque explica muito bem um grande estresse, um grande problema que as pessoas têm, que é Eu comecei a fazer várias coisas diferentes E eu não consegui acabar nenhuma delas E aí, a gente fica meio estressado a gente fica ocupando espaço mental E eu quero trazer aqui algumas ideias de como se tornar uma pessoa que acaba o que começou E isso aqui é muito bom porque ao fazer isso, você desenvolve a sua força de vontade Você se torna o tipo de pessoa que realmente acaba aquilo que você começa Então deixa eu dar aqui alguns exemplos de algumas coisas que as pessoas muitas vezes começam mas não acabam Então aqui, algumas coisas Tem pessoas que começam a fazer alguma cadeira na faculdade mas não acaba a cadeira acaba ficando pela metade Tem pessoas que começam a ler um livro e eu sou um deles e às vezes acaba ficando pela metade e acaba não terminando de ler o livro e de alguma forma ou outra Aquele livro que você não terminou de ler fica na sua mente ocupando espaço e você fica se achando um bosta porque não termina aquilo que começou Depois, às vezes você começa a ver uma série ou um episódio de uma série e não termina Às vezes você começa a assistir um curso de qualquer coisa que você queira melhorar e acaba não terminando de ver aquele curso ou aquele módulo que você se comprometeu a terminar de ver E o que acontece é isso A gente vai parando de fazer essas coisas pela metade Às vezes você começa a ver um vídeo que nem esse que tem duração de 10 ou 15 minutos e você não vê o vídeo inteiro você vai lá e para no segundo minuto e sai do vídeo Então aqui, eu quero te trazer 6 ideias que você pode usar para se tornar uma pessoa que acaba aquilo que começa sendo que o primeiro passo é você reduzir drasticamente o número de atividades que você começa Então a primeira coisa que você precisa fazer para se tornar uma pessoa que acaba as atividades que você começa é você reduzir o número de coisas que você faz E aí, você pode fazer isso primeiro pensando se eu começar alguma coisa, eu preciso acabar ela E aí, esse aqui já é a dica número 3 que é terminar alguma coisa antes de começar a próxima Então assim, se você começou a ver esse vídeo aqui você diz para você mesmo eu só vou ir para o próximo vídeo ou eu só vou começar a fazer alguma outra coisa se eu acabar de ver esse vídeo Então aqui, vem a dica número 3 Termine uma coisa por vez Vamos para a dica número 2 que eu pulei ela que é Faz uma lista de 5 coisas que você queira terminar que você já começou hoje ou que você começou ontem mas pega 5 itens que você ainda não terminou e começa a terminar eles Começa a pegar um por vez e fazer eles até o fim e terminar eles E aí, uma vez que você terminou você risca ele fora da sua lista e vai ser o momento que você vai ter pego esses 5 itens e vai ter terminado de riscar eles E aí você pode fazer isso para o próximo item e você pode pegar aí as 10 atividades que você começou nos últimos dias mas não terminou e aí você acaba acaba elas literalmente acaba e aí só pega novas coisas reduz drasticamente aquilo que você começa e aí você só começa novas coisas quando você tiver certeza que você vai conseguir acabar elas Então esse aqui já é o passo número 4 Só comece algo quando souber que você está comprometido em terminar O passo número 5 ele é um pouco contra contrário ao passo número 4 Então o passo número 5 é seja flexível Esse é o passo número 5 Seja flexível Como assim Rafa? Tu diz para eu pegar só as coisas quando eu tiver realmente comprometido em acabar Mas daí o passo número 5 é seja flexível Como assim? Isso aí Ser flexível significa imagina que você começou a ler um livro Você está aqui lendo um livro Legal Mas aí você percebe que o livro é uma bosta E aí você diz Tá, peraí Eu não quero mais ler esse livro E aí você diz Legal Então esse livro aqui está eliminado das minhas tarefas para fazer E aí uma vez que você decide que você não vai mais ler o livro que ele está eliminado você tira ele da sua mente Ele já não é mais uma tarefa para você fazer E ele para de ficar ocupando espaço na tua mente Para de ficar ocupando aquela energia que você nem sabe que está desperdiçando mas está desperdiçando E aí vem aqui a grande ideia do passo número 6 Ou você diz Sim eu estou comprometido a finalizar isso a finalizar essa tarefa ou isso aqui que eu estou fazendo ou eu não estou mais comprometido e eu não vou fazer isso porque não está mais no meu interesse ver esse filme ler esse livro começar essa atividade que eu estou começando então isso aqui são os 6 passos ou ali 6 ideias que você pode fazer para se tornar um para se tornar uma pessoa que termina as coisas que você começou e uma vez que você começar a ganhar confiança nesse processo você vai perceber que a sua autoconfiança a sua autoestima vai lá para cima porque você começa a se perceber como uma pessoa totalmente diferente uma pessoa que tem caráter o caráter de começar algo e acabar ou até mesmo começar algo e decidir que eu não quero mais e daí você precisa ser honesto com você mesmo se você quer ou não aquilo na sua vida por exemplo imagina que você começou a fazer academia porque você quer emagrecer só que depois de um tempo você percebe que você na verdade não quer emagrecer talvez foi uma ideia que alguém colocou na sua mente e você decide não eu estou feliz com o peso que eu estou eu estou feliz com a minha vida como ela está assim e eu não quero emagrecer e aí você diz legal isso aqui está eliminado da minha lista de tarefas eu não quero mais ir na academia o que eu vou fazer mesmo é caminhar meia hora por dia e é isso e deu e aí você decide ou eu faço ou eu estou afim de ser um finalizador dessa tarefa ou dessa transformação ou não eu não estou afim de ser um finalizador dessa atividade então esse aqui é o passo número 6 é o passo de saia de cima do muro eu não dei ali o nome do passo mas é saia de cima do muro ou é sim ou é não se é sim você pega e dá um tempo para conseguir fazer a atividade se for um não você diz não quero mais já era tchau para essa tarefa perfeito então uma vez que você faz isso você desenvolve muito mais você desenvolve muito mais willpower willpower é uma palavra em inglês que é força de vontade você se torna uma pessoa que consegue se concentrar mais consegue finalizar as tarefas que você começa consegue começar um curso e acabar um curso consegue pegar um livro começar ele e acabar de ler ele ou decidir não é um livro que eu quero ler não quero mais ler então está acabado e aí isso não fica ocupando espaço mental na sua mente bom pessoal mas é isso então eu vou ler de novo aqui a frase que eu li no início do vídeo que diz assim muito do estresse que as pessoas sofrem não vem de ter tanto o que fazer mas de não conseguir finalizar aquilo que elas começaram essa é uma frase que foi escrita pelo David Allen esse é um cara que fala de produtividade e ele traz essa ideia de que a gente fica muito estressado com aquilo que a gente começou e não conseguiu acabar e aí a ideia é pega 5 10 itens faz uma lista dessas 5 coisas que você pode riscar que você pode fazer de fato terminar e também as coisas ali que você pode eliminar que você não quer mais fazer e aí você diz isso aqui é um não bem claro pessoal mas é isso então esse vídeo aqui ele buscou resolver dois problemas que é ou resolveu te dar duas grandes ideias que é a seguinte você tirar o grande estresse dos seus ombros e você faz isso fazendo ali algumas das técnicas pegando menos coisas para fazer também fazendo ali eliminando o que você já terminou então faz uma lista ali das coisas e a segunda ideia é você desenvolver a sua força de vontade em outras palavras você fica mais forte mentalmente uma vez que você se torna o tipo de pessoa que acaba aquilo que você começou ou que define que você não quer mais fazer aquilo com clareza pessoal esse aqui então é o nosso vídeo de hoje eu sei que eu fui um pouco repetitivo eu acabei repetindo um pouco dessas ideias mas eu faço isso e eu dou alguns exemplos às vezes para que você realmente entenda como isso acontece e para que você possa aplicar para que você possa ter mais ferramentas para entender e aplicar isso na sua vida e aí de vez em quando eu vou precisar ser um pouquinho mais repetitivo vou precisar dar um pouquinho mais de exemplos mas isso eu espero que esteja te ajudando na sua jornada para fazer uma transformação vou ficando por aqui se você gostou deixa aqui embaixo um comentário me dizendo se você gostou dessa ideia se você gostou mesmo compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo seu e a gente vai ficando por hoje até a próxima a próxima Obrigado.